A festa começou! Aprenda com o mestre! É hora do Draven! Pela minha honra, você deve morrer. Mondier? Uma espada? Meu lindo rostinho! Ele tinha fãs? Você ganhou uma entrada pra um espetáculo. Prefiro um duelo de perspicácia, mas você está em desvantagem. Ah, o doce aroma da ciência! Que nerd! A festa começou! Acho que prefiro o palhaço ao carnisseiro. Draven já era. Palavras não vencem armas. Meu lindo rostinho! Fique quieto! Eu luto por aqueles que não podem. Foi mal, é o quê, hein? Pelo rei e pela nação! Se liga, galera! É o Capitão Mala! Sua arrogância será sua perdição! Cara, você é sempre desse jeito? Draven! Fora! Sem plateia! Você cai sozinho! As sombras se aproximam! O pônei que é uma cenoura? A festa começou! Me faça rir, bobo da corte! E talvez eu poupe a sua vida! Regras são feitas para serem quebradas! Igual prédios! Ou pessoas! Você devia piscar às vezes! Tanta dor! Só por diversão? Eu sou a maior atração desse rolê! Reportando? Que p*** é essa? É o melhor trabalho do mundo! Até que enfim posso calar a sua boca! Aposto que eu mato mais! Quero só ver! A festa começou! Detesto festas! É o melhor trabalho do mundo! Foi isso que Noxus se tornou? Hora do evento principal! A fama subiu a sua cabeça e achou muito espaço lá dentro! Que comecem os jogos! Quem nunca fecha a boca perde os dentes! Você gosta de vê-los sangrando? Por que você é sempre esquisito, cara? Vai o machado aí? Escudo de brau muito pesado pra você! Nunca se esqueça pelo que luta, irmão! É Noxus isso, força aquilo? Como nos velhos tempos! Mas eu fiquei bonito! Ah! Acabou a festa! A guerra não é um jogo, irmão! Ah! Saia da frente! Tenho trabalho a fazer! Hora do evento principal! Quer dizer que chegou o dia! Ah, irmão! Tirou as palavras da minha boca! Meu lindo rostinho! Irmão! Draven! Fora! Draven! Sigam! Adiante! Ele vai voltar! Já fiz coisa bem pior! Ele vai voltar! Até pra morrer ele é mala!